Olá pessoas, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vlog neste canal E o vlog de hoje é mais um vlog de rotina, vou mostrar pra vocês o meu dia-a-dia Temos também novidade, tenho que mostrar pra vocês mais um integrante dessa casa, dessa família, tá? E é isso, gente, bora lá que o dia tá cheio, correria Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Deixa o like aí pra mim pra eu saber que vocês curtem muito os meus vlogs, tá? E é isso, bora lá começar, que eu tenho que lavar o cabelo hoje, estomeia feia, né? O cabelo, minha pele não tá nem tanto, gente Tô achando bastante resultado com os produtinhos que eu estou usando Apareceu essa espinha aqui, mas já tá meio que seca, né? Enfim, bora lá Então, gente, são 9 horas da manhã, tá? E aí, como no outro vídeo, eu tinha comentado com vocês no vlog no caso Porque eu não cheguei a postar Ui, acabei de tomar café aqui Eu falei sobre mudança de rotina, né? Porque eu tava meio que... Sobre o Instagram também e tudo E aí a minha solução foi... Minha solução foi realmente trabalhar, gravar vídeo de manhã E fazer, no caso, as coisas de casa à tarde Então é basicamente isso que eu vou fazer agora, tá? Eu tenho que fazer umas coisas Vou até pegar minha agenda pra anotar as coisas de hoje O cachorrinho tá dormindo Esse mijão Eu tenho que deixar as portas todas trancadas A gente tá se acostumando Meu marido, como tem um sono leve E o cachorrinho fica latindo a noite toda Porque a gente controla... Na verdade, meu marido controla ele aqui embaixo no prédio, né? E aí ele tá com umas purguinhas Só que a gente já gastou dinheiro com esse cachorro, viu, gente? Cachorro gasta Aí a gente já deu remédio de verme E aí já sabe o que aconteceu ontem à noite, né? Nojo Mas, enfim É isso Não tem o que falar Como era um cachorrinho de rua Ele é filhote Parece que abandonaram assim Mas não sei A gente não faz a menor ideia de onde que ele seja E aí meu marido pegou ele Eu queria uma shih tzu, né? Porque pra apartamento e tudo Ele com certeza deve servir a lata E vai ficar grande E aqui, como vocês sabem, não tem esse espaço todo Eu já tô me vendo doida aqui Porque ele mija tudo Tô ensinando ele a fazer xixi no tapetinho Mas é aquele processo, né? Enfim, galera Eu montei até a rotina aqui O que é que eu vou fazer Não segui a risca Mas foi uma boa E aí temos aqui segunda Aí temos aqui Eu botei segunda É... Gravar os vídeos Trabalhar fotos, vídeo Aí depois almoço A tarde limpar a casa Essas coisas assim Que eu estava mudando Né? E aí eu vou anotar aqui Tenho que trocar de agenda Já dormi em 22 Vou anotar as coisas que eu vou fazer hoje Gente, parei aqui pra terminar meu livro, né? Já tô, tipo, no final mesmo E eu tô aqui chorando, cara Nossa senhora Eu tenho que fazer uma foto hoje, né? Com os meus livros lidos de novembro E aí, cara Esse livro aqui, gente É... Amores Verdadeiros Da Taylor Jenkins Reid É a mesma autora de Sete Maridos de Evelyn Hugo Cara, esse livro é perfeito, gente Caraca Eu vou postar a foto Pra o meu Instagram literário e tal Mas eu tava pensando em gravar Tipo, uma resenha, né? Que minha seguidora até me pediu aqui Aí eu meio que comento mais ou menos Os livros que eu li Nesse mês de novembro Eu li quatro Até então eu não consegui ler mais Ai, gente Que emoção esse livro Sério Gente do céu Acabei o livro Olha só esse final Sou quem sou por ter te amado um dia Ele diz Eu também sou quem sou por ter te amado um dia Eu digo E então nos despedimos Gente Que livro perfeito Cara, agora eu vou Fazer as coisas, né? Pra vocês não são obrigadas Ver minha cara feia chorando Não superarei esse livro Sério Gente Sem palavras Sem palavras Tô sem tempo Eu vou fazer logo a foto Pra eu postar Que geralmente eu posto Perto de meio dia Lá no meu perfil E esses aqui foram Os quatro livros Que eu li esse mês Tá? A última festa Esse livro aqui Todos os livros são bons Mas se vocês quiserem, gente Que eu faça uma resenha Desses livros Comenta aí embaixo Que aí eu falo mais ou menos Assim O que eu achei Um pouquinho do que se trata E é isso Agora eu vou fazer a foto Deixar eles bonitinhos aqui Pra eu poder postar Aí foi Bridgerton Amores Verdadeiros Dato Taylor Né? A lista de convidados E a mesma autora Sete maridos de Evelyn Hugo, né? Dois livros da mesma autora E eu quero mais, gente Essa autora É perfeita Aí eu vou tirar a foto agora Ó, gente A foto que eu tirei Foi exatamente aqui Tá? Coloquei esse negocinho aqui Que tá cheio de poeira Mas é a vida, né? Ficou bonita a foto E agora eu apresento pra vocês O novo integrante da família Bob Olha só, gente Esse é o Bob Que laxa a noite toda E dorme o dia inteiro Ô, filho Dá oi pro pessoal Ô, Bob Gente, as orelhinhas dele São uma fofura Bob Ô, Bob Gente, ele é muito manhoso Olha Que orelhinha mais fofa Aí meu marido colocou remédio nele Por isso que ele fica se coçando assim Ele tá com umas purguinhas A gente vai levar ele pra tomar vacina hoje também E o bichinho só dorme Olha que fofo Ele já tem uns dentinhos Mas ele tá comendo ração molhada Eu coloquei ali Ixi, tá no sol Me desepicórdia Que mãe desnaturada eu, viu? Eu queria deixar ele aqui Por causa das purgas Ele não tá tanto Mas eu fiquei com medo De passar pra casa, gente Aí eu vou tirar a comida dele aqui Porque tava chovendo esses dias, gente Por isso que eu deixei aqui Porque eu não tava fazendo Ixi, tá pelando, meu Deus Vou tirar daqui Vou varrear a casa Trocar a água dele e tal Ele tá comendo ração molhada E é isso, gente A gente comprou esse tapetinho aqui Pra ele fazer xixi Aí ele faz quando ele quer Quando ele não quer, ele faz E é isso Vou varrear a casa Tirar essa bagunça Preciso fazer um pedido da Shopee hoje Eu trouxe algumas makes lá da casa dos meus pais Vou separar o pedido hoje Separar aqui Gente, eu ainda tô vendendo maquiagem, tá? Aí eu vou separar aqui Gente, olha só Antes de eu limpar a casa, né? Já varri e tal Eu comprei esses produtinhos aqui Que era pra sair no vídeo de comprinha Só que sala online Demorou um mês pra trazer Eu comprei esse da Black Friday, gente Vocês tem noção? Assim que lançou eu fui comprar E aí eu acabei comprando errado Porque esse daqui é pra cabelos claros Porque eu vi brilho, né? Aí eu fui lá e comprei O shampoo e condicionador Porque eu não gosto muito de shampoo Tão hidratante que eu já tenho aqui, né? Comprei a máscara No caso tem um shampoo e condicionador Da salinha aqui De abacate com murumuru Mas eu não queria um shampoo hidratante assim, não Resolvi mudar e comprei errado Mas eu acho que não vai clarear meu cabelo não, né, gente? E comprei Esse olha o creme Esse que eu vou passar agora Meu cabelo tá sem finalizar Eu tinha passado ele assim E aí eu vou usar aqui de novo Pra já nutrir meu cabelo E vou lavar com esses daqui Eu já usei, eu amei E eu acho que não vai clarear não, gente É isso Ó, gente, vou soltar meu cabelo aqui Ignorei a cara de choro Voltando o cabelo aqui Ele está sem finalizar Porque eu tava Eu tava meio na bad esses dias e tal E aí eu tava meio agoniada, enfim Eu só lavei o cabelo E deixei aquela água que é rir Aquele negócio E não finalizei meu cabelo de volta Meu cabelo tá macio até E não tá ressecado nem nada E, gente, eu fui entrar no box Pra pegar o shampoo Pra mostrar pra vocês E Bob Bem simplesmente Cagou todo o meu box E aí a gente deu remédio de verbo Pra ele, gente Vocês já imaginam a merda Que está ali Vou deixar pro meu marido Ligar o chuveiro Então eu não tenho coragem De ter um nojo Dessas coisas E assim, gente Eu não sou uma pessoa cruel Mas realmente Eu tenho meus limites Eu tenho meus nojos Minhas coisas E aqui não tem espaço Pro animal Gente, eu quero que ele fique logo livre Desses negócios Que eu não suporto Gente, eu sou muito nojenta Pra essas coisas Sério E aí Tá dormindo agora Eu quero ver O que é que vai acontecer, gente Porque Acho que não tem espaço Ó, eu vou prender aqui de novo E vou limpar a casa Porque eu tenho esse toque Então é isso que tá mais me irritando E tem um cachorro dentro de casa É ter que limpar tudo Ele não fez cocô na sala nem nada Porque ele só dorme Enfim Vou limpar a casa Eu vou usar Eu vou usar esses dois produtos aqui Que é a cloro Água sanitária E o pincel Pra dar um cheiro Eu limpei ontem Mas como Por causa do cachorro, né Eu fico meio assim Tô que limpar a casa E aí Vou lá, gente Já vai dar uns ióis Mais ou menos Gente, já lavei o cabelo Só lavei com chuva e condicionador Porque eu fiquei sem paciência Sai meu cabelo com creme da Monange E ele tem a mesma consistência do Novex de coco Que virou o meu preferido Ele já acabou Só tinha um restinho Quando eu lavei meu cabelo, né Que tava assim Que eu mostrei pra vocês Que eu não finalizei Eu só passei um pouquinho dele E eu gostei da consistência Assim, vou finalizar Então meu marido já chegou Tá lavando o banheiro Aí eu resolvi almoçar aqui no quarto Né E Aqui é meu almoço, né Frango, ovo Saladinha Esse aqui é um molho E é isso, gente Gente, tava aqui almoçando, assistindo E aí botei no celular aqui Pra mostrar pra vocês Casamento As Cegas Brasil Sério É um reality muito massa E eu tô acabando já, gente Assiste, então é muito bom Aí eu tô aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Eu tô pelo quarto de gravação Acho que eu tô meio melhor Esses dias eu não tô muito bem Mal estar e tal Então por isso que eu tô com essa cara Assim, releve E Vou ver aí qual livro eu vou começar a ler Gente, acabamos de chegar E descobrimos Que Bob Agora é Kira Que vergonha, gente Achamos que era macho e efêmea E Ela não tem 45 dias Então não tomou vacina E tudo Então a gente vai voltar Daqui a 10 dias Que a médica falou E o que mais? Remédio que a gente deu De vergonha tava ok Os remédios tudo ok E é isso, gente Agora é Kira Tá? A gente bota esse nome E agora A gente passa também no Como é que fala? No sacolão Pra pegar os legumes As coisas As frutas E aí eu já vou lavar aqui Lavar alguns pratos do almoço Gente, eu vou tomar um banho agora Porque a gente andou Demorou muito E eu quero terminar esse vlog Aqui com vocês Acompanhem aí O que é que eu vou fazer Tomar um banho E depois eu vou lavar os legumes E merendar E eu ainda escolhi o livro Que eu vou ler Começar a ler esse 1º de dezembro Né? E... É isso Eu queria até gravar o vídeo pra vocês Sobre aqueles livros Que eu falei Livros de novembro Mas hoje não vai dar Amanhã eu gravo E é isso, galera Eu vou mostrar o quarto pra vocês Porque eu ia deixar Pra gravar um vídeo separado De decoração De quarto Já tá tudo gravado Mas Vai ficar pouca coisa em um vídeo Então eu vou mostrar Como é que tá agora Beleza? Então aguardem Que eu vou tomar um banho E mostro pra vocês o quarto Gente, já tomei banho Estou com minha roupa confortável Acho que eu já apareci aqui Gente, eu consegui Botar a câmera na caixinha de som Então tá meio assim Mas Agora eu vou fazer Meu skincare noturno Porque já vai dar 6 horas Né? É... Já vou ficar aqui Confortávelzinha pra noite Eu gosto de ler A noite também Geralmente eu gosto de ler Mais de tarde Porque meu marido não tá, né? Porque ele fica meio distraindo E, gente Já estou bem melhor Né? Eu falei pra vocês Que eu tava meio estressada Mais cedo e tal Falando do cachorrinho Mas é o que eu tava com mal-estar Desde ontem E eu espero que esse mal-estar Não seja nada Entendeu? Tava me sentindo Uma bonita no estômago Alguns injus Espero que não seja nada Mas, enfim Eu vou passar aqui um tônico Eu saí, gente Debaixo de sol quente Sem protetor solar Eu estou com vergonha De mim mesma Mas É isso, né? Eu tava meio sem Toda a área, na verdade Depois que eu terminei Aquele livro Hoje Eu fiquei mais ainda Aí Tô passando esse tônico Da Oceane Que é pra hidratar realmente E aí eu vou passar hidratante Não hidratante eu passei hoje, gente Eu tava tão aérea Desnorteada Não sei Eu não sei o que acontece comigo Às vezes, sabe? Mas é normal É fácil Agora eu vou soltar aqui Meu cabelo Pra mostrar pra vocês Como é que ele está Ele ficou lindo, gente Aquele óleo creme É maravilhoso Eu tava muito querendo um Ele pode ser usado Como pré-shampoo Uma equitação noturna E finalizador de pontas Eu testei como os três já Assim que chegou Eu passei Eu levei o cabelo Não tava afim de finalizar Porque eu estava me sentindo mal Então aquela sensação De cabelo limpo Eu estava querendo, né? Eu só usei Esse produtinho aqui Aí quando foi hoje Eu passei Como um pré-shampoo E meu cabelo Tá nutrido Assim nem parece, sabe? Vou passar um molhinho depois E é isso Agora eu vou mostrar o quarto Pra vocês de gravações O pedido da Shopee Meu marido vai enviar amanhã Mas já tá bem Já tá todo embaladinho E vou merendar E eu acho que vou lavar os legumes depois Fruta Comprei uvo Essas coisas Agora bora pro quarto Dormiu a cachorrinha Deixa eu ligar a luz aqui Ó, aí eu tô ligando, gente A minha LED Com uma extensão Com a extensão Porque não dá Eu tive que tirar meu tapete Porque Kira Poderia mijar E ela fez isso Então eu vou virar a câmera aqui Rapidinho pra mostrar pra vocês Então A primeira visão Quando a gente entra É assim Eu mudei a estante do lugar Coloquei assim Porque pro vídeo pro Instagram Dá pra ver a luz Que ali são a LED Deu até aqui Aí se eu quiser comprar outra E me dar Esse negocinho aqui A gente consegue Mas tá ótimo aqui Dá pra ressair aqui de cima E temos os quadros, gente Eu comprei na Shopee Vou deixar o link aí Eu ganhei um brinde Que foi o quadrinho Da cozinha, né Acho que eu mostrei em vídeo já E aqui Como é que está a minha estante, gente A única coisa que eu comprei nova Foi os da Celula Online E aí eu vou ligar a LED Aqui pra vocês verem Ah, detalhe Esse coxinho inflável Minha irmã vem aqui e dorme Só pra esclarecer pra vocês Aí, gente Eu coloquei a minha cortina Do quarto Do meu quarto Aqui Só pra eu poder gravar vídeo Porque eu preciso ligar Realite E aí eu boto aqui Quando eu quero Menos claridade O meu quarto eu tiro E por enquanto Está assim, né Essa parte aqui vai ser Prateleiras Como não vai ser agora Eu decidi mostrar o quarto Logo pra vocês Que aí os livros do meu marido Fica aqui Bíblia e tal Esse negocinho aqui Foi o que a gente comprou Pra Kira, gente Papetinho higiênico, ó Enfim Aí os livros dele Vão ficar aqui Depois vai ter Três prateleiras E essa aqui É a minha estante De livros Meus amores Inclusive Vou gravar hoje ainda Abrindo esses livros Aqui Esses aqui Foram os últimos Da Amazon Que eu citei No último vídeo Pra vocês Esse daqui É a essência Que eu vou fazer Belas Tá E aqui são os vídeos Que eu mostrei Os livros Que eu mostrei Pra vocês No vídeo Esse aqui É pra gravar Um box lá Pro meu perfil A estante Tá quase cheia Né, galera Minha rig light E agora Deixa eu ligar Aqui pra vocês Vou apagar a luz Aqui Olha só Que coisa linda Gente E detalhe No vídeo Tá roxo Mas pessoalmente É uma mistura Tá Eu aperto aqui Ó Tem roxo e lá Só no vídeo Que fica Mas pessoalmente As luzes são Vermelha E azul É muito legal Gente Olha E aí eu vou Fica meio que Essa posição Aqui pra vídeos Pro Instagram Ele fica em pé Dá pra pegar Aqui um quadrinho Com os cremes Quem já não segue No Instagram Já viu esse cenário Já gravei aqui E É isso Sobre look Gente Eu falei sobre Natal Ano Novo Natal Eu vou fazer A gente vai fazer Uma ceia Minha sogra Minha mãe Meu pai Todo mundo É Aqui em casa No Natal No Ano Novo A gente já sabe O dia a gente vai passar Pretendo gravar vlog Pra vocês Vai ser na praia E aí minha casa Minha tia tem uma casa Perto da praia Ela meio viajou Pra São Paulo E deixou a casa Pra gente ficar lá E aí vai gravar Vou gravar vlog Pra vocês Fiquem tranquilas E o meu look De Ano Novo Eu tive que comprar Na Shein Inclusive ele foi enviado Hoje Comprei um vestido Na Shein E tô Animada Pra chegar logo E comprei um biquíni Também preto Tem vários biquínis Lendo na Shein Mas eu não queria Gastar tanto Então só Comprei essas duas coisas Mesmo E Comprei um salto Um salto não Uma plataformazinha Assim Na Shopee Tô esperando chegar Vou mostrar pra vocês Quando chegar E gente Sobre as makes Da Francine Euc Acho que vocês conhecem A blogueira Eu botei uns Ítens no carrinho Eu tomei assim Talvez eu finalize A compra Hoje Pra testar as makes Dela Pra gravar pra vocês E também Porque me falaram Que a base é boa Se eu soubesse Que ela ia lançar A coisa Eu não tinha comprado A base da Maria Maria Antes Mas A base nunca é demais Enfim Meu marido foi buscar pizza E aí quando Chegar Eu mostro pra vocês Oi, oi gente Bom dia Então Ignorem essa zoada De alarme Logo de manhã cedo Já acordei Ontem não deu pra mostrar Ainda mais Será pra vocês Que a gente comeu a pizza Inclusive A pizza estava sem sal O frango Ainda sobrou ali Claro, né gente Duas E a gente foi dormir logo Então Vamos despedir de vocês Agora de manhã Né gente Olha Kira, gente Tá cada vez mais Apegada a mim Deixa eu pegar ela Vem cá filha Olha, gente Que coisa mais fofa Parou de fazer sujeira Acho que o organismo dela Já acostumou Assim Acostumou não Tá melhor, né Porque ela tava Tava de rua Então ela tava cheia de verme Essas coisas E também Sobre as curguinhas A gente tinha visto algumas Aí como meu marido Já colocou remédio Eu acho que já saiu Olha a cara de mal dela Gente Eu não sei como a gente achou Que era macho Não sei Ó Não vai dar pra mostrar pra vocês Mas Parece um pouquinho Que é macho Aí eu já Lavei meus Meus coisas Meus coisas, né A gente comprou banana Aí eu já deixei lavar Descorrendo Porque eu gosto de lavar tudo Só não comprei coentro, gente Eu consegui Usar coentro Uma semana Né Porque tem que lavar Secar E depois guardar Na vasilha fechada E meu marido Esqueceu de levar Meu pedido, gente Vou ligar pra ele O meu pedido Da Shopee A menina entrou em contato Comigo no Instagram Aqui, ó Aí Pronto Vou arrumar a casa Dobrar as roupas De ontem Porque Ontem não fiz nada Assim Fiquei com faculdade toda fora, né Então o vídeo fica por aqui, tá Um super beijo pra vocês Espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Gente, um beijo E até o próximo vídeo Uh